Estamos em contato com a Jaqueline Taborda, secretária de assistência social e habitação de Encantado. Até pedi para a Jaqueline, se possível, liberar a imagem também, para que a gente consiga visualizá-la. E quem estiver na nossa audiência, nas lives, no YouTube e no Facebook, ela já liberou a imagem. Acho que estava esperando entrar aí no ar, está tudo certo. Então, Jaqueline, para falarmos desse panorama, nós estamos indo para o final do mês de agosto. Daqui a pouco, já completando, estamos há algumas semanas, alguns dias de completar um ano da tragédia de 4 e 5 de setembro. E estamos quase indo para quatro meses da tragédia de maio. Dois eventos climáticos que devastaram aqui a nossa região e Encantado não foi diferente, sofreu muito. Tem muita gente ainda fora de suas casas, em abrigos do município de Encantado. Temos informações também de unidades habitacionais provisórias, temporárias, que foram já entregues e outras que foram anunciadas ontem, totalizando 80 unidades habitacionais para a comunidade de Encantado. Bem-vindo à programação da Rádio Independente. Nos dê um panorama, a começar aí pela situação das famílias, aquelas que ainda estão longe de suas casas, estão morando em abrigos, aquelas que muitas já não têm mais as suas casas também. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, nós realmente estamos numa situação ainda muito difícil, né? Considerando que a gente ainda tem bastante famílias nos abrigos, mas graças a Deus a gente tem conseguido, através do governo do estado, né? Os módulos provisórios que vieram aqui para a cidade de Encantado ainda no dia 19, né? Estamos ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Tudo certo? Ah, tá. Hoje, então, nós estamos com 266 pessoas nos abrigos, tá? Isso é, na verdade, são 104 famílias que se encontram nos abrigos aqui do município, né? E dessas 104 famílias que se encontram nos abrigos, com a chegada, então, dos módulos provisórios habitacionais na cidade de Encantado, a gente consegue realocar 30 famílias para esses módulos habitacionais, que foi já entregue no dia 19, né? Com essa chegada, nós desmobilizamos, então, três abrigos que ainda estavam nos salões comunitários, né? Então, a gente conseguiu tirar essas famílias que estavam numa situação muito difícil, estavam nas lonas, né? E trazer, então, eles para um lugar um pouquinho mais confortável, trazendo um pouquinho mais de privacidade, de segurança, de aconchego para essas famílias, né? Desmobilizamos, então, três abrigos, as comunidades também conseguem voltar para o convívio social, para as suas atividades. Essas famílias são mais bem colocadas, então, né? E agora, então, a previsão é da chegada de mais 50 módulos provisórios aqui na cidade de Encantado. Nós aguardamos de forma agora ansiosa para também começar a trazer outras famílias que se encontram ainda nos abrigos do município para esses módulos, então. Bom, 104 famílias ainda estão em abrigos, então, tirando já as 30 que já estão nessas novas unidades habitacionais, é isso? É, são 104 famílias que estão nos abrigos, daí, tirando, então, essas 30 que foram, então, para os, na verdade, para os módulos, né? Então, deixa eu fazer aqui, são 74 famílias que ficam, permanecem nos abrigos. Então, 74, já diminuiu, e aí vem mais 50 módulos, então, estamos falando de 24 famílias que provavelmente não, que vão permanecer nos abrigos. Isso, mas a gente ainda tem a perspectiva, né? Então, tendo assim, ó, esses 30 que foram para os módulos, ficam 74 ainda nos abrigos, estaria vindo, então, mais esses 50 módulos que já foram confirmados, né? Então, ficaríamos com 24 famílias, e ainda nós temos a perspectiva, então, agora, da construção das 35 casas do Estado, aqui na Saúde Encantada. O terreno já está pronto, né? Foram vários dias ali de preparo do terreno, para, então, começar logo essas construções das casas definitivas, então. Serão 35 casas definitivas. E essas casas definitivas, Jaqueline, são as pessoas que estão nesses módulos provisórios, que serão realocadas ali nesse primeiro momento, ou ainda as pessoas que ainda ficaram nos abrigos? É, então, na verdade, essas casas, existe uma portaria do Governo do Estado que prevê alguns critérios, tá? Então, a gente vai ter que, eu acredito que sim, que muitas pessoas sairão dali, tá? Porque esses critérios seguem alguns, são critérios legais, então, ali, consta como, em primeiro lugar, famílias que contêm idosos, pessoas com deficiência, maior número de crianças na família, né? Menores de 18 anos, então, seguem esses critérios, né? E aí, a gente, com base nesses critérios, vai retirando essas famílias, elas podem estar, então, dentro do abrigo municipal, como elas podem estar já nos módulos provisórios, né? Então, vai sair dali, vai sair pessoas daqui a pouquinho em aluguel social, que daqui a pouco vão ser beneficiadas também com essas casas do Estado, considerando esses critérios legais que são estabelecidos pela portaria do Governo do Estado. Tem alguma família em aluguel social? Sim, nós, aqui na Sagem Encantada, nós temos 380 famílias em aluguel sociais, agora tem 30 famílias em análise, né? Porque é feita uma vistoria, enfim, para ver se realmente a família perdeu a residência, enfim, a moradia. Então, a gente está com 380 alugais sociais, 380 famílias que o município tem alcançado com aluguel social. Quer dizer, elas também precisam de uma casa definitiva. Nós estamos falando aí de um total, então, de quase 500 famílias, né? Estou somando todas essas aí, aquelas que já estão em aluguel social, aquelas que foram para os módulos, aquelas que permanecem em abrigos, e 35 casas definitivas começarão a ser construídas por parte do Governo do Estado. E do Governo Federal? O que a gente pode falar de outras casas, de outras moradias? A gente sabe que tem outros projetos que foram aprovados também, Jaqueline. Bom, então, nós temos, assim, na verdade, a gente trabalha com 3 programas habitacionais aqui no município, tá? Que é, então, o programa, esse do Governo do Estado, que são 35 casas definitivas, né? Nós temos o programa do S2ID, que ali são 357 casas que foram solicitadas. E nós temos também o programa Minha Casa Minha Vida Calamidade. Ali, então, são 180 moradias, tá? Dentre apartamentos e casas. Seriam 100 casas e o restante em apartamentos. Então, a gente está trabalhando com esses 3 programas habitacionais, tá? A gente já iniciou o processo de cadastramento também das famílias. Nós temos agora do dia 19, iniciamos dia 19 agora até o dia 16 de setembro, os cadastros de habitação para aquelas famílias que não estão no aluguel social e não estão no abrigo. Por quê? Porque, na verdade, os que estavam no aluguel social e os que estavam no abrigo, nós já fizemos as suas inscrições para esses programas habitacionais. Então, agora, até dia 16 de setembro, é o público remanescente, aquela pessoa que se encontra desalojada, que não está no abrigo, não está no aluguel social, mas que está na casa de familiares, está na casa de amigos ainda, né? Mas que perdeu a sua moradia, perdeu a sua casa. Então, a gente está tendo esse período aí de 20 dias para que essas pessoas também possam se cadastrar para, então, fazer parte desses programas habitacionais. E aí, eu estou fazendo os cálculos aqui, enquanto que você fala. São 357 casas do SS2 e D. Aí, mais 180 do Minha Casa Minha Vida Calamidade. São 537. Se somarmos essas 35 do Estado, que começarão a ser construídas, estamos falando de 572 moradias. Isso significa que toda a população atingida pelas enchentes será atendida, terá uma nova unidade habitacional? Exatamente. A nossa expectativa é que todas as pessoas que perderam a sua moradia vai ser alcançada com a sua nova habitação. Essa é a nossa expectativa, com base em todos esses números, esses levantamentos que a gente tem feito, com base nos abrigos, com base no aluguel social e com base também nos laudos que foram feitos e disponibilizados também pelos engenheiros da CEDUR, que estiveram aqui também na nossa região. E nesses locais onde houve em bloco, a destruição em bloco desses imóveis, enfim, dessas moradias, fizeram para nós esses laudos e nos entregaram. Inclusive, estão nos entregando até agora esses laudos. Então, com base nisso, nós temos um levantamento e a nossa expectativa, sim, é que todas as famílias que perderam a sua moradia, elas possam ser alcançadas no programa habitacional com a sua nova moradia. E existe uma expectativa de algum mês, por exemplo, que essas famílias já estarão realocadas, todas terão suas residências? Bom, então, às 35 do Estado, na verdade, a nossa expectativa é que seja mais rápida. Por quê? Porque a gente já tem o terreno preparado, o governador esteve aí quando ele fez a entrega dos módulos provisórios, no dia 19 ele esteve aqui, ele foi olhar, então, inclusive o local que já está preparado para início dessas, da construção dessas 35. Então, é a expectativa agora em setembro iniciar, então, essas construções, essas 35 casas do Estado, e também as construções dessas outras do Minha Casa Minha Vida, Calamidade, enfim, já dar início, então, a essas construções agora no mês de setembro. A gente sabe também, né, que tem muitas questões, às vezes, burocráticas, que acabam travando entre caixa, entre governo federal, também para esse outro programa habitacional, então, são detalhes ali que, às vezes, fica meio, travam um pouco ali, né, mas a expectativa, já tem empresas licitadas, enfim, para essa questão da Minha Casa Minha Vida, Calamidade, né, então, a expectativa é em setembro já iniciar essas construções. E aí, elas serem entregas no início do ano que vem? É, aí vem, a gente tem, assim, pelo que nos passam, né, que o tempo de construção é mais ou menos um ano. Um ano? É tempo, hein? É, mais ou menos, é. Por isso, né, por isso dessa questão dos módulos habitacionais provisórios, né, inclusive, ontem também, o prefeito anunciou aqui para nós, enfim, numa reunião que tivemos, junto com o Ministério Público também, a disponibilização de 30 casas definitivas também por parte do Estado, com aquele outro material que agora estão trabalhando bastante, que é uma nova construção, novo modelo de construção, né, rápido. Então, também, só que necessita de uma nova área para isso, e o prefeito também já está em busca dessa área para, então, tentar também, de uma forma rápida, né, trazer essas outras moradias definitivas aqui para o município. Estamos conversando com Jaqueline Itaborda, secretária de Ciência Social e Habitação do município de Encantado. São áreas diferentes, né, Jaqueline? Onde serão construídas as unidades do Minha Casa Minha Vida, as outras do S2D, essas casas do Estado também. Quais são essas áreas? Se elas são próximas? Certamente nenhuma delas é alagadiça, né, mas também se as comunidades estão, vamos dizer assim, aprovando, né, porque muitas vezes vai para uma área que, ok, não pega água, mas que fica um pouco mais distante da área central ou de outros locais onde as pessoas estavam acostumadas a viver. Claro. Hoje, infelizmente, assim, nós aqui, a nossa cidade de Encantado, ela sofreu muito com essa catástrofe, porque, além da inundação que nós tivemos, né, também nós tivemos os deslizamentos. Então, nas impostas, nos morros, enfim, tem os deslizamentos, são áreas que são muito vulneráveis. E na Baixada, né, a gente tem a questão da inundação. Então, realmente, assim, o município de Encantado ficou muito limitado em questão de áreas. Porém, nessas questões habitacionais, então, um dos critérios é um local seguro, né, longe dessas, da área alagadiça, enfim, né, dessas outras situações. Então, a gente fica um pouco limitado na escolha de áreas, né, que nós não temos muitas áreas para essas construções. Então, hoje, nos programas habitacionais que nós temos, nós temos, então, do Minha Casa Minha Vida Calamidade, tá, que são os apartamentos, os apartamentos, que seriam, então, os 80 apartamentos, a gente já tem uma área que é próxima ao bairro Navegantes, que é onde houve uma grande destruição, também com a tragédia, mas na parte alta, a ideia é que, seguindo os critérios, também haja, por parte nossa, aqui do município, a ideia de, da própria comunidade, que perdeu essa moradia, ficar mais ligada, também ali próximo, enfim, ser realocada nesses imóveis. As outras 100 casas que serão construídas dentro desse mesmo programa habitacional serão, então, lá no bairro São José, na verdade, é uma área grande, ali vai ser 100 casas que vão ser feitas, ela fica um pouco isolada em relação às outras comunidades, mas não tão longe, também, vamos dizer assim, e as 35 do estado, então, é um outro bairro, no bairro Lambari, que é próximo à comunidade, também, que já existe lá. A gente tem construído, viu, esse diálogo, também, com as comunidades, onde vão receber parte de outras comunidades, então, tem se construído o diálogo, o Ministério Público, através do Dr. Sérgio de Fembach, tem nos anunciado muito nesse sentido, também, dessa construção com as comunidades, de entender que é uma nova realidade, é uma nova situação, e que tanto as famílias, as famílias perderam, a sua moradia, também vão precisar se adaptar a um novo espaço, e a comunidade existente que vai receber essas famílias, também, terão que se adaptar, a uma nova realidade. Claro que isso vai demandar, a gente sempre, e está se organizando para isso, vai demandar também todo o trabalho da administração municipal, na questão de estrutura, para essas pessoas, para essas comunidades que receberão também essas famílias, e a gente tem sentado e conversado a respeito disso, para que ambos os lados sejam atendidos de uma forma que todos fiquem bem. Bom, aproveitar para lhe perguntar, então, como é que está sendo a nova realidade dessas 30 famílias que foram contempladas com essas casas provisórias, que já estão residindo nesse novo espaço, e agora terão outras 50 que ficarão próximas de onde essas já estão alocadas. O que dá para falar sobre essa nova realidade para eles, de vocês também, que fica ali próximo do bairro São José, se não estou enganado, né, Jacqueline? Isso, isso aí, é lá no bairro São José. Na verdade, as famílias ficaram muito felizes, e a gente também fica feliz por ver essas pessoas felizes, porque o que acontece é o seguinte, a prioridade era tirar essas famílias que ainda estavam nos salões comunitários, nas lonas, enfim, e trazer para esse local. Depois disso, o que aconteceu nesse meio tempo, muitas famílias acabaram voltando para suas residências, outras conseguiram aluguel social, então, havia ainda mais 11 módulos disponíveis para outras famílias. Aí, vocês imaginam num universo de 80 e poucas famílias, então, que estavam ainda lá nos abrigos, principalmente no parque municipal, nós termos que tirar 11 famílias de lá para realocar para um local melhor, mas aconchegante, né? Então, foram utilizados alguns critérios. Um dos critérios foram idosos com 70 anos de idade, tá? Porque de 60 anos que seria a forma legal, havia bastante pessoas assim, né? Então, idosos com 70 anos de idade que nós víamos assim, a cada dia, no semblante deles, aquela debilidade, né? A autoestima, a baixa autoestima, digamos assim, né? Ficando mais doentes. Então, tiramos esses idosos de lá, tiramos famílias que tinham crianças autistas, né? Porque também era um ambiente muito difícil de adaptação para essas crianças e também famílias com doenças. Então, tem pessoas pessoas que têm câncer, tem pessoas com várias doenças crônicas, enfim, que debilitavam eles e cada vez piorava mais a situação por estar nesse ambiente de abrigo. Então, hoje, a alegria deles, essa nova realidade para eles é visivelmente, é visível, né? As pessoas que vão lá visitar eles, vão lá ver, conhecer os módulos, percebem essa grande diferença, esse sorriso no rosto dessas famílias, a alegria dessas famílias de estar neste modo onde hoje eles têm privacidade, têm o seu próprio banheiro, porque no abrigo não é preparado para isso, os salões, então é coletivo, ali não, eles têm o seu próprio banheiro, os idosos, então eles agora estão muito felizes porque eles conseguem descansar, não tem barulho, tem o seu cantinho, então essa nova realidade está sendo muito boa, enfim, e a gente percebe isso e é visível isso no olhar dessas famílias. Tá certo, então, Jaqueline, tu gostaria de colocar mais alguma situação aí para a gente? Não, na verdade, assim, a gente, hoje, a gente tem que agradecer a Deus por a gente estar conseguindo fazer um trabalho junto com essas famílias, porque foram momentos muito difíceis, realmente, e a gente, inclusive, aqui na Secretaria da Assistência, junto com toda a equipe, a gente passa por momentos muito, muito difíceis, muito trabalho, mas graças a Deus as coisas estão se encaminhando, as famílias estão conseguindo ser realocadas, como eu estava dizendo antes, trazendo mais dignidade para essas pessoas, e eu acredito que mais um tempo aí a gente consiga voltar novamente a uma normalidade agora mudada, porque hoje a nossa realidade é uma outra realidade, é um novo normal, mas agradecer, agradecer também a solidariedade de todas as pessoas que têm nos ajudado, as doações que têm chegado ao município de Encantado, todo o apoio que a gente tem recebido, e dizer que tudo logo vai passar e que, com certeza, nós vamos estar aí novamente a todo vapor aqui no município de Encantado. Tá certo, então, obrigada, Jaqueline Taborda, secretária de Assistência Social e Habitação de Encantado, por essas informações que trouxeste nesta entrevista, e a gente fica aí na torcida para que consiga, antes de um ano, essas famílias estarem realocadas aí ter suas casas de volta. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, obrigada. Obrigado, Jaqueline. É muito tempo, né, gente, nós estamos falando de um ano que vamos fechar agora da enchente de setembro de dois mil e vinte e três. E aí, começará, um ano depois, começará a construção de algumas casas, trinta e cinco do Estado e outras do Minha Casa Minha Vida são cerca de cento e oitenta pelo que ela falou, são apartamentos, enfim. Um ano depois começa e mais um ano para a conclusão. Governo Federal, Governo Estadual, teriam que dar uma agilizada, né, pelo menos, olha, vai começar a obra, então dê uma priorizada nisso, pelo menos em meio ano, que ainda assim seria bastante tempo, estamos falando de dezoito meses que as pessoas muitas vezes ficam em ginásios, em casas de parentes, de amigos, não é uma condição nem perto do ideal, né, eu sei que é bastante coisa, é bastante trabalho, mas é muito tempo, dois anos para as pessoas receberem essas casas definitivas. Obrigado, eu sei que são